O mês de abril foi positivo em termos de rentabilidade para o produtor de leite, segundo o levantamento do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, houve aumento de 5,1% no preço do leite em relação ao mês de março. Vamos conversar então sobre esse cenário com a pesquisadora da área de leite do CPEA, a Natália Grigol. Oi Natália, bom dia primeiramente, seja bem-vinda aqui ao canal Agromais, também ao canal Terra Viva, tudo bem? Bom dia Felipe, é um prazer estar com vocês hoje. Também uma satisfação, viu Natália? Bom, traz para a gente então esses números na comparação mensal, no acumulado do ano, como ficou esse cenário de acordo com esse último levantamento realizado pelo CPEA? Bom, a gente tem observado uma valorização constante do preço do leite ao produtor, essa valorização tem ocorrido desde novembro do ano passado e aí o preço do leite captado em abril ele chegou a próximo de 2,46 o litro na média Brasil, foi uma valorização de 5,1% em relação a março e quando a gente compara aí todo o acumulado desde o começo do ano, a gente vê um avanço real aí de 18,7%, só que na comparação anual os preços eles estão em um patamar mais baixo, cerca aí de 24% mais baixo do que no mesmo período do ano passado. Essas valorizações, Felipe, que a gente tem observado no preço do leite ao produtor, elas estão muito vinculadas ao enxugamento da oferta, então o que está acontecendo nesse momento é que a produção, por estar mais limitada no campo de uma forma geral, tem aumentado a concorrência dos laticínios das cooperativas processadoras pelos fornecedores, isso tem incrementado aí as cotações ao produtor. Agora, se a gente for falar dos fatores que estão por trás dessa limitação da oferta, a gente vai chegar aí numa combinação desses fatores. A gente tem que considerar que a gente vem aí de anos bastante complicados na produção leiteira e uma diminuição do investimento foi bastante específica no final do ano passado, culminou aí numa retração do potencial produtivo. A maior diminuição, vamos dizer assim, dessa produção, a gente observou de 2021 para 2022, a produção recuou em torno de 5%. Em 2023, a gente só conseguiu crescer 2%, 3%, então a gente ainda está, vamos dizer assim, correndo atrás do prejuízo, então a gente tem um cenário de perda no potencial produtivo, esse é um cenário que está estabelecido. Agora, nesse ano, a gente tem também a questão climática. Essa época do ano, tipicamente, a gente tem entre safra da produção no sudeste e no centro-oeste e a gente já deveria estar aí com uma recuperação da produção no sul do país. Mas a gente vê aí um clima um pouco mais adverso, uma intensificação de seca e calor no sudeste e centro-oeste e também a questão das chuvas, né? E ainda para o cenário mais extremo, o Rio Grande do Sul também, isso tem prejudicado essa recuperação da produção. Então, o avanço dessa entre safra, atrelado a essas condições climáticas mais adversas também tem impactado a produção de leite. Então, a gente vê essa valorização do preço do leite ao produtor e esse contexto, Felipe, ele deve continuar pelo menos até o mês que vem. É o que é a expectativa do setor nesse momento, né? Que essa recuperação a campo, ela começa a acontecer agora, em junho. Então, isso só vai ter reflexo realmente a partir dos preços de junho e julho. Muito bem. E agora, em relação às importações, Natália, elas continuam sendo um fator de pressão aí sobre o mercado lácteo? Como ficou esse movimento em abril? As importações continuam sendo uma pauta importante para o setor, continuam sendo um fator de pressão, sim, Felipe. Então, ao mesmo tempo que a gente vê esse avanço do preço do leite no campo, a gente também observa uma dificuldade das indústrias de laticínio em fazer o repasse dessa alta ao produtor no preço dos lácteos. E um dos motivos que tem levado a essa dificuldade de repassar o preço ao consumidor e, assim, garantir tanto a rentabilidade dos laticínios, como também a continuidade desse movimento autista para o produtor, são justamente as importações. A gente vê uma diminuição, vamos dizer assim, no ritmo da importação. O que significa isso? Significa que elas continuam crescendo, mas que esse ritmo de crescimento, ele diminuiu. Ainda assim, Felipe, quando a gente considera de janeiro até abril, a gente está falando de um volume bastante importante de importações. São quase 774 milhões de litros em equivalente leite. Esse volume, ele é 15% maior do que o importado no mesmo período do ano passado. Então, o que a gente observa? Que a gente vê, sim, as importações diminuindo o ritmo de crescimento, mas que esse ritmo de crescimento, ele continua. E a gente ainda tem volumes importantes sendo importados e que pressionam, de uma certa forma, as cotações ao longo de toda a cadeia produtiva. Bom, você deu uma pincelada para a gente já, mas eu queria só reforçar essa questão para saber se, de acordo com as estimativas de vocês, ainda os números ainda não estão consolidados, é claro. Mas, de alguma maneira, os eventos climáticos lá no Rio Grande do Sul, eles podem mexer com os preços do leite já para os próximos levantamentos? Sim, a gente tem observado essa tendência de valorização até meados de abril. A gente via uma expectativa dos agentes de que esse movimento de valorização para maio, ele pudesse se manter mais ou menos na mesma intensidade. Porém, depois das perdas e de toda a insegurança causada com a situação muito extrema, muito trágica no Rio Grande do Sul, a gente observou uma valorização mais intensiva dos preços do leite spot, por exemplo, e os agentes se movimentando para lidar com possíveis dificuldades na cadeia logística e possíveis faltas de produtos. Então, o preço de abril, o preço do leite captado de abril, ele seguiu uma alta de 5% e aí o preço de maio, ele deve ter uma alta bem mais intensa, viu, Felipe? A expectativa dos agentes é que possa acontecer uma alta aí entre 8% e 10% nesse preço e isso está muito vinculado à manutenção desse cenário de oferta limitada e também a essas incertezas geradas com as perdas no sul do país. A safra no Rio Grande do Sul, ela foi prejudicada, houve aí um atraso também na recuperação, as passagens de inverno não puderam contribuir aí para o aumento da produção e de uma forma geral também a gente observou uma certa especulação dos agentes, né? Então, os preços de maio, eles devem refletir sim esse cenário de incerteza e devem trazer aí uma valorização ainda mais intensa para o produtor. E a expectativa é de que junho siga também mais ou menos na mesma toada, só que essa variação nas cotações, ela pode aí retornar aí para patamares, como dizemos, para porcentagens mais modestas, em torno de 3%, 4%. Mas ainda assim, Felipe, é importante a gente assegurar, né? O setor, ele passa por um momento que é delicado, porque quando a gente observa as altas no campo e uma dificuldade de fazer esse repasse para os outros elos da cadeia, isso gera muita incerteza, muita insegurança. Então, definir, né, essa precificação aí, mesmo no médio prazo, é bastante complicado para os agentes. Então, nesse momento, o que a gente consegue, né, adiantar é que o preço de maio deve ter sim uma valorização, o preço de leite captado em maio deve trazer uma valorização. O preço de junho ainda deve seguir movimento autista, porém, numa intensidade um pouco menor. Agora, a partir de julho, ainda há bastante incerteza para os agentes de mercado. Bom, Natália, recentemente, né, no sábado, foi o Dia Mundial do Leite. Na semana passada, a gente conversou com vários representantes do setor em relação ao nosso cenário aqui do Brasil, que há um tempo, como você disse, tem enfrentado dificuldades. Mas, nós queria saber uma avaliação sua, se o setor agora, ele está conseguindo, aos poucos, virar a chave dessa crise, se recuperar de uma maneira ainda lenta, mas se recuperar, melhorar os preços, ou ainda é preciso muita cautela para que, de fato, essa crise, que a gente vire essa chave dessa crise? Eu acho que é inegável, né, o quanto que o setor amadureceu aí nos últimos anos e o quanto todas essas crises, elas escancararam as várias fragilidades, né, que a nossa cadeia produtiva do leite tem. E isso, com certeza, se reflete em aprendizados, né? Então, eu acho que hoje a gente conta aí com agentes, né, do mercado mais maduros e talvez até mais preparados para lidar com essas variabilidades. O nosso tema aqui, né, a gente, você está pesquisando muito sobre comercialização, a gente observa também uma evolução nas estruturas das governanças, né, que regem a aquisição, o que significa isso? A forma como o leite é negociado. Então, a gente vê uma maior preocupação nas negociações, uma maior preocupação ao se firmarem os contratos, um aumento, né, do contrato formalizado entre os produtores, laticínios e cooperativas, isso tudo tentando aí elevar, né, o relacionamento de longo prazo entre esses agentes, aumentar a confiança, a fidelização e isso traz ganhos no futuro. Então, Felipe, a avaliação que eu faço do ponto de vista da comercialização é que a gente já avançou muito, mas que ainda há muito a avançar, porque hoje o nosso setor, ele sofre, né, com a incerteza. E a incerteza, ela afeta os agentes de uma maneira muito particular, porque ela transforma, né, essas negociações numa negociação que você não consegue gerenciar o risco dela. Então, eu acredito que, olhando por essa perspectiva, ainda faltem mecanismos para gerenciar esses riscos, né, e isso inclui a própria comercialização, né, eu acho que a gente ainda tem um caminho aí a ser trilhado para pensar em gerenciar riscos, gerenciar riscos de preço, gerenciar os riscos da oferta, né, a gente tem que cobrar uma estrutura melhor para esse setor, a gente vê as fragilidades, né, como eu comentei. Então, existe uma lição de casa, sim, Felipe, a ser feita. Apesar dos grandes avanços, né, e também do grande potencial produtivo que o Brasil tem enquanto produtor de proteína animal, a gente vê aí o grande desempenho que a gente tem em outros mercados de proteína animal, o leite ainda tem um dever de casa a ser feito, mas a gente tem muito essa vocação, né, eu acredito que parte aí de uma maior coordenação dos agentes é o que precisa ser feito para que a gente possa alcançar os objetivos de longo prazo, né, então essa cadeia, ela precisa começar a se orientar mais para o longo prazo e sair um pouco dessa retórica que é mais curto prazista, né, então a gente precisa começar a pensar uma organização setorial com um foco maior em longo prazo, em desenvolvimento, né, para a gente tentar fugir um pouco desses efeitos, né, ou se preparar, né, ter maior capacidade de adaptação frente a tantas incertezas que afetam, né, produtores e indústrias e também os consumidores brasileiros de lácteos. Pois é, então até é isso, Natália, eu acho que o produtor rural, ele, como você disse, já amadureceu bastante nesses últimos anos, o elo todo, né, todos os elos da cadeia amadureceram bastante, acho que o produtor rural é resiliente e está ciente da sua responsabilidade, assim como os agentes envolvidos em todo esse processo, então a gente vai acompanhar de perto aqui a evolução desse setor sempre e eu queria desejar, por enquanto, a você uma boa semana, agradecer por ter participado com a gente aqui no Agro Manhã e dizer que o canal está sempre aberto para a gente voltar a conversar quando tiver uma nova oportunidade, a gente volta aqui com a sua participação, trazendo outros assuntos, combinado? Muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe, é sempre um prazer estar aqui com vocês, falar com a nossa audiência, né, e agradecer, né, a essa resiliência toda do sistema agroindustrial do leite, como você bem comentou, nós temos aí produtores, laticínios que são muito engajados e tentam fazer esse setor amadurecer e crescer, apesar dessas dificuldades, elas escancaram as nossas fragilidades, mas aí a gente tem tentado resistir e evoluir. Eu agradeço pela oportunidade e também fico à disposição.